Tem até superchat do Thiago Miller, aliás, mais de dois mil simultâneos. Gente, está chegando aí, quem já chegou e não deixou like, se inscreveu no canal, deixa like, se inscreve no canal Mundo Ed, vem para o YouTube, quem estiver no Facebook, Twitter, Twitch, etc, todas as plataformas que a gente está transmitindo. Logo, logo, TikTok também, daqui a pouco vai ter TikTok também, espera aí. Vem aqui para o YouTube rapidinho, se inscreve no canal, na descrição tem o canal do Fanático Vascaíno também, canal do Fábio Azevedo, se inscreve e deixa like, like ajuda muito a gente. Às vezes vocês estão aqui e nem viram, nem vou ver esse like aí, é de graça e ajuda muito. Então, deixa o like para a gente, por favor. Thiago Miller, depois de ver Edmundo, humilharam o Flamengo inúmeras vezes, com dribles desconcertantes. Ter que aturar Pedro Raul é complicado. Gente, como vocês estão pegando no pé do Pedro Raul, eu sei que ele perdeu três pênaltis, etc, mas a fase, cara, tem que ter paciência, né, Edmundo? Não é assim que funciona, né, Edmundo? Tem que ter paciência com o Pedro Raul. Eu acho que são jogadores, características completamente diferentes. Acho que eu me sinto lisonjado pela declaração do Thiago, muito obrigado. Obrigado pelo superchat, obrigado por estar aqui com a gente também. Mas eu acho que o Pedro Raul é um finalizador, um nove de dentro da área e que dificilmente a gente vai ver fazê-lo jogadas plásticas, assim, né? Mas acho que ele tem condições de fazer três gols num clássico contra o Flamengo se a bola chegar para ele com qualidade. E acho que a hora que isso acontecer, ele acaba caindo no gosto, nas graças da galera, porque eu acho que ele não esqueceu de jogar. Ele foi artilheiro no Botafogo, ele foi artilheiro no Goiás no ano passado, né, o vice-artilheiro do campeonato. E acho que ele tem tudo para superar as expectativas que o torcedor vascaíno tem em relação a ele. O Gui, o problema é que quando se fala em camisa 9, a galera lembra que o Edmundo era goleador e começou com a camisa 9, mas ele não era 9. Começou vestindo a 9, né? Era 10, mas aí 10 estava usando o Bebeto, aí ele usou a 9. Então, aí tinha Bismarck, tinha uma galera que usava as camisas. Número da camisa não indica a posição em campo, né? E hoje se o Edmundo jogasse, era Edmundo e Pedro Raul. Não era Edmundo ou Pedro Raul. Eu estou errado, Edmundo? Não, a gente ia ter que jogar junto e, pelas minhas características, eu ia servi-lo bastante, né? E eu ia servi-lo bastante porque, no meu início, eu caía muito pelos lados e cruzava, né? Foi assim com todos os atacantes que eu joguei. Depois, na construção do time de 97, que era um time novo, novo que eu digo assim, tinha jogadores mais veterano, tinha os jovens, né? Eram jovens ainda. Juninho, Ramon, Felipe, Pedrinho, Maricá, eram muito jovens esses atletas. E aí tinha os mais experientes. E o Evair, que jogava comigo na frente, já não era... Não tinha tanta mobilidade. Então, era um time que jogava num 4-5-1 e eu chegava com liberdade na frente. E aí acabou que eu desencantei e fiz um monte de gols. Mas, cara, por isso que eu acho que é ocupação de espaço. Você não tem que ter um ponto à direita, um ponto à esquerda. É ocupação de espaço. Você ter um sincronismo e ocupar os espaços que, eventualmente, vão estar vazios. Se isso acontecer, a nomenclatura, a numerologia... É, aliás, ele não queria nem briga, né, Fábio? Nem com os times que ele é ídolo, né? Porque no Palmeiras era 7 e no Vasco 10. Então, não quer dizer nada a posição desse número aí. E na pelada, vocês não sabem. O homem joga com a 6. É outro número. É nada, sério? É, é o número que eu gosto de jogar pelada. Ou o número alto, assim, lá no Costa Brava, como eu jogo lá na frente. Aí eu gosto lá e eu jogo com a 14. Vai entender. Cada um que seu cada um. Nem na pelada ele quis ter confusão. Ele falou, ó, no Palmeiras é 7, no Vasco 10, na pelada é 6 ou 14. Ou seja, ele não repete número em times, né, Fábio? Exatamente. Nem braçadeira de capitão. Ele chegou no time da Band, foi, toma, braçadeira de... Nada, pô, continua como capitão. Aí deixou levantar o troféu no Maracanã, uma fera, tá vendo?